oi gente pois é gente eu falei que ia falar pra vocês no próximo vídeo porque que eu sumi e o problema é que eu tô cheia de problema gente um desses problemas é que vocês estão vendo aqui o apartamento está à venda e não é meu ou seja eu moro de aluguel e vou ter que deixar o apartamento depois que a horta tá assim grande tudo mais meu pé de maracujá banana tá assim ó chegando lá no teto não sei nem como vou fazer para tirar ele daí então a gente que acontece é o senhorio vai vender o apartamento e como moramos aqui de aluguel a gente vai ter que ir para outro lugar difícil gente muito difícil aqui tem mais é casas a vender tudo mais ou se os aluguer estão muito caros a gente olha só pela misericórdia do senhor eu queria muito mudar para uma casa que tivesse um espaço para poder plantar mas eu não sei que vai acontecer como senhorio é muito gente boa conosco ele falou pra gente não ficar preocupado ficar tranquilo e a gente ele deu um prazo de até dezembro mas se a casa for vendida antes se o apartamento foi vendido antes a gente vai ter que sair mas ele falou que dá toda assistência tal uma pessoa super bacana então é isso vão começar as visitas aqui tudo mais isso deixa a gente na correria para as crianças vão entrar em férias e tudo mais mas é isso aí gente ó eu vou mostrar a hortinha pra vocês então é por isso o motivo do meu sumiço as coisas estão bem grande só nesse vaso aqui com tomatinhos tenho tomatinhos aqui não sei aqui falou que era o mini bell só que o mini bell era pra ele ficar assim ó quase 20 centímetros no máximo era pra ficar desse tamanho carregado de tomate só que na não é não veio esse na embalagem não agora não sei que tipo de tomate é esse aqui mas vamos esperar pra ver ali minha abóbora que não amadurece estou esperando ela ficar amarelinha e o meu milho gente ai eu acabei de ver uma coisa eu já vou gravar logo ai gente eu estava vendo aqui na folha tinha uma lagarta andando em cima tem uma lagartinha eu falei oxi está estranho aí fui abrir ali o milho ó tem mais lagarta dentro gente então eu vou ter que colher o milho abre aí deixa eu focar ó tem ai tem mais lagartinha lá dentro ó tá vendo gente eu vou ter que colher não sei nem se vai dar pra salvar isso daí ai mas vamos colher o milho vou mostrar pra vocês mas nasceu gente ó no vaso tá tirando o fato de que tem uma lagarta e em um milho eu vou colher todas as outras acho que tá pequenininha as outras espigas bom já ouvi dizer e o certo é colher o milho quando os cabelinhos estão assim secos ele tá mais ou menos gente aquele ali não tá seco aquele ali ainda tá meio verde mas eu vou colher assim mesmo quer fazer as ondas vamos tentar colher ali ó ai que barulhinho legal vamos abrir esse que tá com um negocinho pra nós ver que virou ó tem um furo aqui gente ó deve ser da lagarta olha que raio hein deixa eu ver olha gente que bonitinho vocês não vão comer o milho não gente que lindo que tá olha a lagarta aqui ó olha isso daqui será que ela comeu ou não nasceu olha dá uma boa de uma lavada nele pra ver olha você tá com um dedo nenhum aí desculpa olha o cocô de lagarta sei lá tá dando lagarta no milho gente não sei como que como proceder mas olha que linda as espigas estão enormes gente no vaso vingaram olha isso gente que máximo que legal é uma pena que ter dado lagarta lagartinha ó nas primeiras ó mas vamos ver ah tem um furinho ah não olha gente que legal ó como colheu ele bem novinho tá vendo que tem umas bolinhas aqui neles ó achei até que a lagarta tinha furado mas não é eu tô cega mesmo olha esse é bem amarelinho parece um dente amarelo também tem umas pontinhas ó lembra que eu falei pra vocês cada grãozinho tem uma bolinha é onde tava ligado um cabelinho desse é por isso que aquele pozinho lá ah bom já mostrei aqui no vídeo anterior como faz a polinização ó cada cabelinho desse ligado a um grãozinho e é através da polinização que vai fazer ele nascer tá vendo gente olha isso é tripes esse negocinho preto andando é tripes se for tripes é a primeira vez que eu vejo aqui acho que é tripes olha lagarta aqui gente ó ah mas não vamos deixar pra ela tá verde não dá nem pra ver tá aqui ó vai lá vamos lá vamos próximo o que? adorou esse milho você adorou esse milho? é bonito é legal né? sim gosto mais do milho que sai já da terra e a gente vê no que eu boto no mercado é legal ver né? sim esse barulho do do creque creque do milho quebrando satisfatório é satisfatório e é? será que tem furo? quer tirar um? será que dá? ixi esse deve estar assim minúsculo posso caber posso caber de mim? ixi esse tá furado ou tá bonzinho? ixi esse tá bem novinho foram os últimos né? nossa esse não chegou né? esse nem polinizou não polinizar polinizou os grãos aí eu acho que ele tá novo uns grão lá embaixo ele começa de baixo para cima é tava nascendo ainda eu achei muito pequenininha deixa os outros? ah eu não sei eu acho que aquele da ponta deve tá bom é pra você mostrar os cabelinhos? tem lagarta? ah lá gente ó isso daqui eu só mostro aqui gente por favor dá um like nesse vídeo que vocês não vão ver isso em outro lugar por favor dá um like compartilha se inscreve no canal dá um joinha aí um super jóia aí pra mim também coraçãozinho que eu vou ficar muito feliz é um super valeu né? e e compartilha gente olha lá o que eu falei pra vocês dos grãozinhos ó tá vendo? ó o cabelinho aqui ó grudado no negocinho no grãozinho ó esse tava novinho ainda não foi? moiou moiou mas tá bom gente é muito legal fazer isso vai vai tá calipó eu espero que não tenha uma vespa não tem nada não tem vespa não pra ficar tranquilo é porque já vi mais pega aqui porra aqui tem mas não vai ter agora quebra pra baixo ainda bem que a gente veio tirar tô vendo uma lagarta que não tocou lagarta começar a comer tudo aqui tô com medo de tá saindo parece que é de madeira isso aqui parece que é de madeira gente que coisa legal isso consegui ae pera 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 ai eu posso descascar ele ai cuidado quando tem uma lagarta aí dentro se tiver um barco vou tirar essa folha se tiver uma eu vou jogar logo não joga não não abre aqui ó abre aqui por cima e se tiver aqui uma aranha ó o dia que eu abri um milho assim um milho assim eu era pequeno eu tinha uma lagarta desse tamanho assim dentro eu soltei faca sai correndo soltei o milho a faca sai correndo igual a doida eu rasguei uma lagarta o que que é isso é cocô de lagarta ai pode ser que seja que nojo que que eu amo tenho vontade de soltar isso aqui longe ixi será que tem lagarta esse esse também vai estar novo ai esse ta eu vi pelo na hora que eu peguei ele aqui só tinha só tem tava fofinho aqui em cima mas aqui embaixo tava cadê o milho ele tem cabelinhos boneio sabuguinho hummm hummm olha aqui os milhinhos os grãozinhos seu baby barulho legal né sim eu tô com vontade de fazer uma fazenda o cheiro de milho ai gente fazer o que? fazer uma fazenda de milho ai eu também queria fica legal pegar esse cheiro né eu vou tirar mas depois a gente tira gente agora eu vou colher eu vou colher um que eu o primeiro que nasceu o primeiro que saiu pendão que nasceu vamos lá ai vamos ver vamos ver ai que vai ter uma lagarta só que eu ai que tá maiorzinho vai aqui em cima aqui ó aqui ó vai aqui assim ó isso ai 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 gente tipo será que tem? esses daqui caíram os cabelinhos ficou calvo vamos ver o que que tem aqui dentro ixi ó já achei um lagarta ó olha lá gente vai vendo tão vendo aqui ó pequenininha ó sacola ixi tô vendo que vai ter surpresa aqui ó lagarta cocô de lagarta oh meu deus deixa eu abrir antes que eu pule dessa casa ah tá gente eu dei uma melhorada vai no total assim zoada tem alguma aí dentro? não tá esse daí foi o primeiro que nasceu deu tempo de crescer oh ai gente que gracinha ó esse tá mais amarelinho tá vendo? é que nasceu nasceu depois gente isso é muito legal ai já vamos fazer uma foto pro instagram se você não segue a gente lá segue a gente lá gente que é lá a gente deixa um pouco mais atualizado com o dia a dia da nossa hortinha as fotos e tudo mais coisas interessantes conteúdos menores assim né gente que não precisa fazer um vídeo tão grande olha o meu milho olha o meu milho ó vai pra thumb essa aí gente ó quatro pé de milho quatro espigas de milho essa foi a última polinizou praticamente quase todo mas essa daqui acho que deu melhor ai gente vamos lavar lá pra tirar qualquer bichinho que tiver e é isso aí gente ó pé de milho colhido top hein olha só ai gente eu tô muito feliz ó dá um like, compartilha, se inscreve gente no canal pra trazer mais coisas legais aqui pra vocês eu tô passando numa fase complicada agora mas eu não queria deixar de postar gente os vídeos do dia a dia da hortinha que é tão legal ver as coisas crescendo aqui ai mas é isso aí gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima tchau 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 tchau